Os melhores momentos de Mazalota. É muito mesmo, dá pra fazer o que eles querem. O senhor vai dar dinheiro pros homens, pai? Vou! Vou dar uma banana pra eles. Mas eles vão ficar com raiva de nós. Ah, mas isso vão mesmo, porque ninguém gosta quem tem dinheiro. Nós precisamos pensar muito, né, pai? Agora nós temos que fazer que não temos nada, senão nós vai perder. E pra reganhar... É, mas agora você também não vai bancar o miserável, né? Vamos gastar um pouco, aproveitar a vida. Agora eu não vou gastar nada. Você viu, filho? Com tanto dinheiro e na miséria. Você vai ver, o seu pai vai ficar mais miserável do que antes. É por isso que eu me arrependo de não ter me casado com o meu ex-noivo de tu. A vida inteira ela fala nesse noivo de tu e tu. Não vai muito até de propaganda também, não. Só porque o homem tem duas fazendas, hoje eu tenho dinheiro pra comprar quatro. Oi, irmã. Como vai? Vou bem, obrigada. E você? Eu vou bem. Quem não vai bem é o Jecão. Esse homem não tem sossego pra mais nada. Só vendo. Ele está pra ir no orfanato. Mas não largam dele? Coitado, imagino. Ah, ele me pediu pra levar esse dinheiro. Mas quando nos encontramos, está aqui. Ele não esquece das minhas crianças. Então vou entrar para acratecer. Mas nem pense nisso. A sala está cheia de homens. Vamos embora. Outro dia o senhor agradece. A senhora vai pra lá? Vou. Então vamos. Jecão, o pessoal veio fazer um convite pra você ir à sede do Saracutica Futebol Clube. E ao mesmo tempo, você vai ver como ficou bem a sede na sua antiga casa. Isso mesmo. Ficou bom mesmo, não é? Eu estou muito contente com vocês. Eu ainda não fui lá. Embora estou com vontade. Porque faz três dias que eu cheguei e não tive tempo. Mas assim que tiver tempo, eu estou lá. Que que é isso? Ô, Jecão, joia! Pessoal, e pro Jecão nada? Tudo! Como é que é? É! 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 Seria melhor guardá-lo num banco? Mas tá todo mundo preocupado com o meu dinheiro. O que que tá acontecendo? Diabo, o dinheiro é meu, todo mundo tá de hoje, todo mundo tá preocupado. Não vai acontecer nada, não vai acontecer nada. Eu guardei, tá guardado. Quer saber de uma coisa? Nem eu não sei onde eu guardei, de tão bem guardado que tá. Já esqueci. Ah, claro que estamos preocupados. A responsabilidade é nossa, da polícia. A responsabilidade da polícia é nada, o dinheiro é meu. Você precisa falar, peça a gente, largar de andar atrás de mim. Que diabo, onde eu vou, vai um atrás. Vou pra lá, tem um pedindo dinheiro. Vou pra cá, tem outro pedindo dinheiro. Eu vou na casinha, tem um pedindo dinheiro. Que diabo. Tá bem, Jecão. Tá bem. Eu só espero que esse dinheiro não seja o causador de alguma desgraça. Ah, mas vai ser mesmo, vai ser mesmo. E pode aprontar pra mim um lugar lá na cadeia, que o primeiro que vier, com parte de peça pra tomar meu dinheiro na marra, eu vou carcar chumbo, e vou carcar chumbo do gol. Está bem. Não se queixe depois. Não deixo, não. Carca o fogo. Oi, cesariana. Oi, Jolie. Mas você não visita mais gente? O que que há? É porque ficou rica, não? Ah, eu nem falei nisso. Você sabe que eu não sou dessas coisas. É que hoje que eu com a mania de futebol, eu tenho que ficar sempre dentro de casa. E no quarto, tomando conta do dinheiro. Ó mulher, para com essa fofoca aí, vem pra dentro que eu preciso sair. Oi, não falei? Depois a gente conversa, tá? Ai, coitada, mas dá uma fugida, vai lá em cá tomar um café com a gente. Qualquer dia que eu tiver um tempinho eu apareço. Vai sim. Entende, Jolie? Entende, cesariana. Seja como for, você tem que acabar com esse namoro, meu filho. É, eu também não faço gosto nenhum nesse casamento. Mas enfim, é a única coisa em que nós não podemos se meter. Tem que ser feita a sua vontade. Ah, então você tá vendo a infelicidade do rapaz e quer ficar quieto. Ninguém tem nada a ver com a minha vida. Quem vai casar sou eu. Você tá cego, meu filho. E nessa altura você não vê nada. Nós temos obrigação de falar, porque nós temos seu pai. Eu gosto dela e o senhor não tem nada a ver com isso. Eu vou casar mesmo sem o seu consentimento. Casa, diabo. Essa mulher já te enfeitiçou. Pai, já deixa o menino em paz, checão. Eu deixo em paz. Mas você vai chorar muito e vai ser tarde, né? Chega, pai. Eu tô cheio do senhor. Tá sempre se metendo em tudo? Se é por causa do dinheiro, fica sabendo que eu não quero nada seu. Eu vou ser feliz mesmo com a minha miséria. Vai, macriado. E Deus que te abençoe. Ah, choro. E Deus que te abençoe. Amém. E Deus que te abençoe. Amém. 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 Amém.